Em reconhecimento por ter tido minha vida a salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia, que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. Que vexame é isso aí? Nós íamos cair aí e não sobrava ninguém, hein? Foi o que eu pensei. Você salvou o trem, Chico Fumaça. É. O que foi? Olha lá, Zuto, olha lá. Esse moço salvou o trem. Ia morrer muita gente. É um herói? Um grande herói? Como é mesmo o seu nome? Aqui eu peço a chamar de Chico Fumaça. O mundo precisa conhecer esse feito heróico? Sacar o abraço? Meus parabéns. Muito bem, hein? Muito bem. Estou muito orgulhosa de você. Ô, Chiquinho, olha, quando você quiser voltar para a escola pode. Quando você quiser, viu? Dá cá um abraço, Chico, dá cá um abraço. A mimosa é sua outra vez. Viva o Chico! Viva o Chico! Viva o Chico! Silêncio, pessoal, atenção. Vamos todos para a sede do Partido Oportunista. Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumaça, o herói de Jequitibá. Viva o Chico! Viva o Chico! Viva o Chico! Um homem simples, um homem humilde, um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem! Já, já! Já, já! O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inesoravelmente para a morte. Apoiado muito bem! Já, já! E como reconhecimento eterno, por ter sido salvo por este homem, por... por este homem... Bravo! Pois é, bravo! Arrojado! Arrojado! Valoroso! Valoroso! Chico Fumaça é o maior! Chico Fumaça é o maior! E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Silêncio! O quê? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia! Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome! Que vexame é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros. Mas para mim ele vale muito mais! Muito bem, muito bem! É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para dar. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, Frank. E esse prêmio em dinheiro, eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumaça! Viva Chico Fumaça! É de manhã, vou trabalhar